Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos, como vamos e pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube E hoje eu vou fazer um vídeo que eu fiquei curioso, tive essa ideia, eu falei, cara, eu fiquei curioso pra saber como seria, né? Vamos fazer uma comparação entre a loja da Playstation e a loja da Nintendo, ou seja, a Playstation Store e a Nintendo Shop Ok? Bom, eu entendo sim que tem suas diferenças, tá? Porque nós estamos falando aí de repente de gerações diferentes, como eu estou no Playstation 5 Porém, vou sempre procurar jogos compatíveis com suas versões, né? Como Playstation 4 e Nintendo Switch, no qual podemos dizer que são aí da mesma geração Eu vou mostrar pra vocês as ofertas que ambas as lojas estão oferecendo Então eu vou mostrar as ofertas da Playstation Store e as ofertas da Nintendo Shop Depois eu vou comparar alguns jogos que eu já tenho aqui em mente, já anotei, já fiz uma pesquisa Pra saber as diferenças de preço entre eles E no final a gente faz a nossa conclusão, ok? Bom, vamos lá, começando aqui pela Playstation Playstation 5, vamos, temos aqui novidades, temos alguns jogos novos, como vocês estão vendo aqui Tem todos os jogos Playstation 5, mas eu vou em ofertas, tá? Eu quero saber as ofertas, o que ele está oferecendo de jogos aí com preço mais em conta, tá? Vamos levar em consideração os jogos de Playstation 4, tá? Então temos aqui, Monopoly, Need for Speed por 39, Gran Turismo, Dragon Ball Z Kakarot por 79, 97, Spyro, Ace Combat, Judgment, Devil May Cry por 84, o Dragon Ball FighterZ por 69, 98, Valhalla, Ezio Collection, The Krill, Os Recon, tem aqui uns jogos bem interessantes por um preço... E o conto, né? Que alguns já estão na biblioteca por conta da PS Plus, né? Então tem aqui algumas promoções de jogos de qualidade, né? Por preços bons, né? Podemos dizer dessa forma Claro que tem jogos aqui que não terá lá no Nintendo Switch, mas eu quero dizer e quero mostrar pra vocês em relação à jogabilidade Ah, um jogo pra eu me divertir, jogos de qualidade, né? Aqui a gente pode ver que tem umas promoções de jogos muito boas, né? Temos Outlast, a maioria aqui tem na minha biblioteca, Tomb Raider por 99,80 Tem Mafia Ele mostra aqui pra assinar a Playstation, né? A diferente, né? A Playstation Extra, que eu não tenho a Playstation Extra Poderia mostrar o preço, mas do modo, ah, a Sony, né? Muito bom, muito legal, muito bacana Ele não mostra Com Season Pass, Hitman, Soul Calibur For Naut Paradise, é um joguinho divertido, claro, bem legal Alone Wake por 54 Então a gente tem alguns joguinhos aqui em promoção, né? Podemos ver Baioneta, 41,50 Tem uma atualização aqui e tal Tem coisas, tem uns preços legais pra alguns jogos, tá? A gente pode ver aqui que tem uns preços bacanas Agora vamos mostrar, vamos fazer a pesquisa aqui Por exemplo, a gente já viu Vamos ver, por exemplo, Dragon Ball Tenho o Xenoverse 2 por 299, tá? Caro, na minha opinião O Dragon Ball Z Kakarot por 74 E o Fighter Z por 249 Então vamos guardar o preço desses três aqui, tá? Isso, são jogos que tem lá no Nintendo Switch Vamos dar uma olhada também no preço do The Witcher O The Witcher 3 Aqui tá por 207 Lembrando que o The Witcher não tem versão de Playstation 5 ainda Então tá 207 reais Baratíssimo pra um jogo novíssimo lançado em 2016 Tá? Vamos ver outro aqui Vamos fazer uma pesquisa de... O Cuphead Cuphead Temos aqui por 104,90 Tá ligado E por último Vamos ver o Cult of Lamb Que é um jogo que tá na alta aí pra galera O pessoal tem gostado bastante Tá 124,50 aqui no Playstation Beleza, então Vamos ficar com esses preços aí em mente E vamos agora para a eShop da Nintendo Vamos lá Bom galera, aqui na loja da Nintendo Na Nintendo eShop Vamos mostrar pra vocês As grandes ofertas que a Nintendo Está oferecendo Então FIFA Mortal Kombat Temos Plantas e Zumbis Need for Speed Among Us Moto GP Astro Rangers Knights and Bike Tem jogo de 1,10 Jogo de 1,10 E tal É... Tem Lego Então vamos ver aqui o que ela oferece aí de promoção Vamos ver se tem algum jogo Claro que isso é baseado no que eu penso, tá gente? De repente pra vocês A gente gosta muito de jogo indie, né? Aqui GTA Trilogy Por 200, então Baratíssimo Show de bola Um preço em conta Little Nightmares Starlink Star Wars Mini Golf Burnout Paradise Crysis de 49,17 Também é um precinho É... Podia ser mais barato Então ó... Mostrando pra vocês aqui Passando rapidamente Tem Star Wars Force Unleashed E bastante coisa aqui Crysis 3, né? Crysis 3 Por 91,77 Tem alguns joguinhos aqui Subnautica Enfim Nós conseguimos ver aqui Alguns jogos que temos em promoção Claro que eu tô falando baseado aqui No meu gosto De jogos Então de repente pra você Algum desses jogos aí Possa te interessar Esses jogos mais interessantes Vamos fazer uma pesquisa então agora, galera Vamos pesquisar Os jogos que É... A gente viu lá no Playstation Então vamos lá Vamos procurar O Fighters Z Vamos ver o preço dele aqui O Fighters Z O Fighters Z Aqui está por 249,90 Que lá no Playstation Também era 249 Então... Na mesma, né? Saímos meio que Na mesma Agora vamos procurar Cacarote Tô olhando aqui Uma colinha Tá? Porque Precisa de uma colinha Não tem jeito Então temos aqui Cacarote Dragon Ball Cacarote Aqui ele tem uma versão Sempre com conjunto De um novo poder E tal Que é um conteúdo extra Pacote E tal Então assim Pra mostrar Mais em conta A gente vai No primeiro Que é 249,90 Lá no Playstation Tava por 74,97 Então No Playstation Tá um pouco mais barato Vamos ver o Channelverse Então O Channelverse Temos aqui Vamos ver o precinho Channelverse 2 Por Nintendo Switch R$239,50 Lá temos R$299 Aqui tá um pouco mais barato Mesmo assim É um jogo caro Na minha opinião Tá um pouquinho caro Tá? Vamos procurar agora O Cuphead Cuphead Vamos ver o precinho Do Cuphead aqui R$49,90 Né? Bem mais barato Comparado Ao Playstation Que tava por R$104,90 Meu Deus do céu R$104,00 É caro Na minha opinião Mas aqui Tá até que o precinho Ok Vamos ver agora O Cult of Lamb É um jogo lançamento O pessoal tem jogado Em diversas plataformas Aqui tá por R$64,95 Temos Cult of Lamb Por R$64,95 Como vocês podem ver Aqui R$64,95 É o Precinho até Mais em volta Do que lá O Playstation E o The Witcher Witcher 3 Ele tá por Vamos ver R$179,99 Então R$179,99 Lá no Playstation Tava por R$207,00 Pela minha letra aqui R$179,99 Minha cara ficou um pouco Na frente Mas É isso mesmo R$179,99 Ou seja A conclusão é De que alguns jogos Lá São um pouco mais barato E aqui Alguns jogos Também são baratos Comparado a lá Mas eu acho Que vai muito Do que você procura Os tipos de jogos Que você procura Vocês podem ver Que não temos Nenhuma promoção Aqui de jogos Assim como Zelda Ou nenhum Super Mario Aqui as promoções São de jogos Que não são exclusivos Não temos Muitos jogos Exclusivos Aqui na promoção Mas isso Claro Vai depender Muito Do que você Procura Tipos de jogos Que você Quer jogar Isso eu acho Que é muito pessoal De cada um Mas eu quis mostrar Para vocês Algumas Diferenças Dos jogos Do Nintendo E Shop Quanto da Playstation Store Bom galera Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se curte Esse tipo de conteúdo Se inscreve no canal E deixa o like Maroto esperto Valeu Tamo junto Fui Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL